Bom dia, galerinha. Nosso segundo dia em Brotas. E eu acordei vomitando. Né, tio? Vem dar bom dia. Cuida de mim, que você sabe. Eu fico doente. Eu fico ruim. E eu não sei, você sabe o que eu fiz, amor, pra estar assim? Tipo, meu mesmo. Vão falar que eu tô grávida, né? Acordou vomitando, tá grávida. Ai, graças a Deus, não. Mas sabe o que eu vomitei e daí começou a melhorar já? Pois é, né? Enquanto eu não pus pra fora, não melhorou. E agora eu tô terminando aqui. A gente vai tomar um café. Eu vou tomar um remédio. E hoje ainda tem rafting, né? E eu vou. Tomar café? Cuidado de mim, tio. Tem que cuidar de mim. Vem, deita aqui. Então agora a gente vai descer pra tomar café e tomara que eu melhore. Né? Tomara que eu fique bem. Hadn't had a good time Since you know when Got taunt into going out With hopes you were staying in I was feeling like myself for the first time In a long time Until I bumped into some of your friends Over there talking to my Then you rolled in With your hair in the wind Baby, we're no warning But I was doing alright But just your sight Had my heart storming The moon went high And the stars quit shining Rain was driving The moon came high The moon came high Because a glass saw Passar frio de novo Passar frio Passar frio Passar frio Passar frio Passar frio Eu gosto de água assim, tranquila Passar frio Passar frio Agora vocês vão estar descendo o rio Jacaré Pepira Jacaré Pepira, pra quem não sabe, em tupi e guarani significa ralado, escoreado Contra frio Caramelo 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 Lying so long into the winds I bet you're gonna let me push me You had me down, down, down On my knees Já tomei um banho! Por que o meu lado tá furado? Quero, I'll try for free Never purposely Uh No right, no wrong Selling a song And I'm Whisper gay Whenever if the hell comes for a drink You better make it something quick Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.